Olá, nesse vídeo vou estar mostrando para vocês um recurso que existe aí em muitos rádios digitais, que é o rate, configuração do rate, endpoint do servo e o exponencial. E depois no final vou mostrar mecanicamente, para quem não tem rádio digital, como está fazendo essa configuração aí para você deixar seu aeromodelo mais agressivo ou mais mansinho, modificando algumas coisas no braço do servo e no horn. Então aqui primeiramente eu vou estar mostrando o servo, eu coloquei aqui uma escala de 0 a 100 aqui para o lado esquerdo e até 140% e 200% por conta do rádio possuir a configuração aqui de endpoint de 120% e 140%. Então vou mostrar na prática aqui como funciona, isso daqui vale para qualquer servo, no caso, qualquer canal que você for utilizar, você pode estar utilizando no canal do aileron, do profundor, do leme, do acelerador, enfim. E dá para você fazer essa configuração aumentando o curso do servo, ou diminuindo e também usando o exponencial, que eu vou mostrar aqui como é que funciona. Então o servo, ele é, ele movimenta basicamente, se você não mexer em nada, de um rádio simples, comum, vai ser 100%, tá, 100% para cada lado. Eu coloquei uma vareta longa aí para ter, para vocês terem um parâmetro melhor aí de como funciona. Então, eu estou usando o canal 1 aqui, tá, suponhamos que seja o aileron lá do meu avião, 100%, 100%, 100%. O rádio, ele é proporcional, tá, o servo, ele mexe proporcionalmente à medida que eu mexo aqui no meu stick. Se você observar aí, ó, ele vai proporcionalmente de acordo com o que eu movimento no stick. É, inclusive, se vocês observarem em anúncios de rádios na internet, aí vocês vão ver, vai estar lá, rádio 72 MHz proporcional, rádio 2.4 MHz, 2.4 GHz proporcional. Esse proporcional é justamente isso daqui, tá. Porque antigamente, bem antigamente, acho que eu nem era nascido ainda, como é que funcionava o rádio? Era como se fosse uma chave, tá. É 100 ou 0, não tinha meio termo, tá. Então, eu virei para a direita, o meu servo já ia totalmente para a direita. Virei para a esquerda, totalmente para a esquerda. E central, centralizado. Então, hoje em dia já tem proporcional. Tá. Primeiro, vamos falar do endpoint. O que é o endpoint? Nesse meu rádio aqui, na maioria dos rádios digitais, você tem aqui parte de dual rate exponencial, tá. DR barra EXP e endpoint. No endpoint, eu consigo ajustar, por exemplo, deixa eu segurar com a outra mão aqui, ó. Ele está em 100%. Eu consigo dar mais um pouquinho de curso de servo, tá. Isso depende do rádio também. O meu rádio eu posso colocar para a direita 140, para a esquerda ele vai continuar no 100. Tá. Se eu quiser aumentar o curso da esquerda, também posso. Se eu quiser diminuir o curso da esquerda, então vamos supor, quero que ele vire menos para a esquerda e mais para a direita, tá. Ou quero que ele suba mais e desça menos, profundor. Então, eu vou ajustar aí de acordo com o que eu tiver necessidade aí. De repente, um servo de acelerador, que você quer só um pouquinho de curso, tá. Então, aqui, ó. Deu batente aqui, mas deu 25% lá, ó. Tá. Então, isso daí tudo configuração. E além do endpoint, tá. Eu tenho o meu rate. Rate que é a taxa de curso do servo, tá. Então, tem o dual rate aqui, ó. No caso, dual, porque é 2, né. Eu posso ter um rate em uma chave configurada para 140. E se eu quiser usar uma chave para ter menos comando, eu posso programar aqui. Então, tem 140. Eu bati a chave, ele vai voltar para o 100%. Deixa eu fazer um aqui. Tá na chave D. Aqui os dois estão no 100. Então, vamos pôr aqui, ó. Então, aqui tá, ó. Tô virando tudo para a direita. Aqui tá em 140%. Eu quero ele mais agressivo, eu uso minha chave para baixo aqui. Tá. Tá. Quero ele mais mais. Chavinha para cima. Tá. E o rate eu também consigo aumentar mais um pouco. Então, além daqueles 140%, eu posso aumentar mais ainda. Ele chega lá no 200. Tá vendo? Isso aqui tudo configuração de rádio digital. Tá. Lembrando que tá proporcional. À medida que eu mexo aqui, ele mexe o braço do servo. Tá, eu vou deixar tudo em 100%. Para mostrar para vocês aqui a função do exponencial, tá? Então, eu vou deixar em 100% aqui. E vou deixar meu endpoint também em 100%. Ele tá em 140%. Tá, então tá 100% e 100%. Quero configurar o exponencial. O que que é o exponencial? Ele vai deixar de ser proporcional, tá? Então, o que que vai acontecer? Aqui eu tô com o meu stick na metade aqui, ó. 50%. Lá, meu servo vai tá em 50%. Porém, se eu modificar o exponencial, eu posso tá com o meu stick a 50% e o meu servo a 25% ou a 75%, tá? Aí vai depender do exponencial que eu colocar aqui. Se vai ser positivo ou negativo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ele mostra um gráfico aqui, tá? Então, meu dual rate tá em 100%. Meu rate aqui tá em 100%. Esse 100% é o curso do servo. Tá? E aqui, ó. O exp é o exponencial. Então, eu vou modificar aqui, ó. Pra direita, eu vou... A futaba, ela trabalha invertido, tá? Então, negativo, eu vou deixar ele mais suave. Comando mais manso. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Com 50% de exponencial. O que que vai acontecer? Quando eu der 50% de stick aqui, ó. Ele não vai tá no 50%. Ele vai tá menos. Porém, se eu der o 100%, ele vai ter os mesmos 100% de curso. Tá? O que que vai acontecer? É que quando eu tiver mexendo aqui, ó. Se você notar pra esquerda, ele tá mais agressivo. Pra direita, ele já tá mais mansinho. Tá vendo? Então, o que acontece? Eu mexo aqui. Se eu mexer até a metade, ele vai tá mais suave o comando. Mas da metade pra frente, se você olhar no gráfico aí, ó. Tá vendo? Aqui ele começa mais baixo e depois ele sobe a curva. Então, é justamente isso. Eu vou colocar 90% aqui negativo. Então, ó. Se eu mexer, ó. Mexi quase 50%, quase tudo, ó. E ele não passou de 50%. Tá vendo o meu stick, ó. Ó. Então, o que? O avião fica bem mansinho. Quase não vai mexer meu servo. Tá vendo? Se você olhar o braço do servo lá embaixo, ele quase não mexe. É porque tá com a vareta longa aí. Dá pra ver um pouquinho. Porém, se eu jogar lá na ponta, ó. Ele tem os 100% ainda. Tá? Só que aqui nesse começo de curso do stick, tá? Ele fica mais suave. Pra esquerda já tá proporcional, ó. Não mexi pra esquerda. Tô dando exemplo aqui só no lado direito. Tá? E se eu colocar aqui positivo, inverte a situação. Tá? Então, eu vou pôr 90% de novo só pra dar o exemplo. Ó. Pra esquerda, que tá proporcional. E pra direita, se eu der um toquinho agora, ó. Só que como ele já vai quase, ó. Só um toquinho ele já vai lá no 50, ó. Tá? Já passa, ó. Quase de 75. E no final, que ele vai ficar, ó. Mansinho, ó. Ficar mais suave no final. Então, aqui eu vou ter um avião muito agressivo. Se eu deixar desse jeito. Tá? Eu tenho que deixar o contrário. É mais... Ele mais... Menos comando no começo. Tá? Ó. Vou pôr 100%. 100% aqui, ó. Ó. Dá metade pra frente aqui. Quase no finalzinho do curso, ó. Que ele dá o 50%. E se eu mexer aqui, ó. Ele não vai quase nada. Pra esquerda tá proporcional. Tá? Então, isso aqui que é o exponencial do rádio. É... O que mais que vale lembrar aqui? Tá. Isso aqui, alguns rádios digitais tem, tá? Até Turnage, Robking, os top aí, Futaba. Até o de 6 canais tem essa função, tá? O mais simplesinho da Futaba. É... O de 7, 10, high-tech, Aurora, JR. A maioria dos rádios tem essas funções, tá? É... Robking, Thund, essas outras marcas, sendo digital, também tem essas funções, tá? E se não for digital, seu comando vai ser esse aqui, ó. Vai ser proporcional, tá? Aí agora eu vou tá mudando aqui a... A configuração. Vou mostrar pra vocês... Se eu não tiver um rádio que tenha esse tipo de configuração, como que eu faço pra deixar o meu... O meu comando mais suave, tá? O meu aéreo com menos comando ou mais agressivo, tá? Mexendo na parte mecânica, mexendo no horn e no braço do servo, ok? Ok, é... Continuar, então. É... Vou mostrar aqui como fazer pra você conseguir aliviar o comando ou deixar ele mais agressivo, mexendo na parte mecânica. Então aqui eu coloquei um braço de servo longo, tá? Só pra dar um exemplo aqui, usei um cartão. E aqui é meu horn, tá? Imaginem aqui que é a minha superfície de comando, o meu profundor, por exemplo. Tá? Os dois na mesma distância do centro do eixo, tá? Aqui no caso o centro do braço do servo. E lá onde é fixado, no caso o meu próprio profundor, é a distância da minha alincagem pro meu profundor. Então os dois estando na mesma distância, o comando vai estar proporcional, tá? O tanto que eu mexer no servo aqui, ele vai mexer lá no meu... no meu profundor, tá? É... Como que eu faço pra deixar ele mais agressivo? Eu quero que tenha mais de 100% lá, tá? Mas eu não tenho recurso do rádio. Opção. Eu posso distanciar minha alincagem do servo, do braço do servo, e aproximar a minha alincagem lá da superfície de comando. Então aqui, ó, eu tô tendo 100% de... de movimento, tá? Eu vou fazer o mais... o mais hard agora, o mais agressivo, tá? Colocando aqui na ponta do braço do servo, e lá na... no... bem próximo do meu profundor, no caso. Isso aqui eu costumo exemplificar que é como se fosse uma relação de... de marcha, de... de bicicleta. Você tem... aqui como se fosse aquela catraca grande, da frente, as três coroas, e lá atrás as marchas menores, né? As catraquinhas. Então, ela tendo menor aqui e maior lá, vai tá mais leve a bike. Ou seja, você faz menos esforço no servo, só que você também vai andar menos. Você vai pedalar mais e vai... vai pedalar mais, mais leve, mas vai andar... vai ter menos movimento, tá? No caso aqui que eu vou mostrar agora, seria o contrário. Eu vou tá na... na maior aqui e na menor lá. Eu vou tá forçando mais meu servo, tá? Porém, eu vou ter um movimento muito maior. Então, eu vou só trocar aqui rapidamente. Vou colocar aqui mais próximo, tá? E aqui eu vou colocar no mais distante. Vocês vão ver como o comando vai ficar muito mais... Vai ter muito mais curso, né? Na superfície de comando. Encaixei. Ó, meu braço tá até curto. Eu vou ter que até aproximar um pouquinho aqui pra poder dar esse exemplo. Eu tive que mudar de posição aqui. Mas vamos lá, ó. Tá apontando pro zero. Então, coloquei aqui, ó, no mais distante. Só que é um exemplo grotesco, só pra você ter uma noção aí do que que eu tô falando. Tá? Então, mais longe do centro do braço do servo. E lá mais pertinho do meu profundor. Nota que aqui eu vou mandar no 100. Lá ele vai... Vai muito mais, ó. Ó, ó, no 50 aqui já tá além extrapolando o limite. Então, ó, você vê como ele trabalha muito mais, tá? Não vou nem forçar até o 100 aqui que vai acabar arrancando o meu aparelho de demonstração aí. Mas já deu pra ter uma noção do que que eu tô falando, né? Então, se você quer uma coisa mais agressiva, você distancia do braço do servo e aproxima lá da sua superfície de comando no horn. Põe no furo mais pertinho. Tá? Agora eu vou fazer o inverso. Vou pôr no mais distante aqui. Ó, vamos colocar no meio, voltar no meio, porque ficou muito agressivo na ponta. Vamos ver como é que fica aqui no meio. Então, ó, tá na posição. Ó, no 50 aqui já deu 100 lá, tá? Que tá dividido em 3, então, teoricamente aí, dando o dobro. E aqui, ó, praticamente o dobro também, se eu fosse marcar lá. Tá? Então, ó, meu servo movimento um 100% e o meu, minha superfície de comando vai dobrar o comando. Vai mexer o dobro. E agora eu vou fazer o contrário aqui. Vou pôr... Eu quero um avião mais mansinho, tá? Então eu vou colocar aqui perto do meu braço, do meu centro do braço do servo. E lá eu vou colocar mais distante. Vamos colocar na ponta, ele não vai nem mexer praticamente. Vamos ver aqui. Então, ó, mais perto aqui. Servo faz menos esforço, tá? Porque tem menos trabalho aí pra fazer esse movimento. Então eu vou mexer aqui, ó. Ó, mexer 100% e lá atrás não mexeu nada. Então o meu avião tá bem mansinho, tá? Pra quem tá começando, o ideal é isso. Fazer essa configuração. Tá? Olha lá. Aí eu quero um pouquinho mais de movimento. Posso colocar no meio aqui. Meio aqui no meu braço, do horn aqui. Ou deixo lá em cima e ponho no meio aqui, tá? Tanto faz. Já vou ter, ó. 100% de servo. Vai mais ou menos metade lá de curso. Tá? Então ainda continua... Continua, continua manso. Tá? Fica mais suave o comando. Você consegue pilotar com mais facilidade. Então, tá dada a dica aí. Às vezes a gente falando sem mostrar fica difícil entender. Mas com essa ilustração aí, com esse equipamento que eu criei aqui, de última geração, dá pra você ter uma noção aí de como funciona na prática. Tá? Espero ter ajudado aí que você consiga fazer um bom voo. Seu aeromodelo. Voo manso ou voo hard. Tá? Aeromodelo 3D, aí você vai configurar pro seu aileron aí, profundo orileme, bater mais de 45 graus, tá? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Até o próximo.